Voltando ao Pergunta de Doutor, continuo aqui entrevistando o Dr. João Paulo, prazer ter você com a gente, Dr. João Paulo. A gente falou um pouquinho da hemodinâmica, como a gente tem um quadro de aproximação. O grande objetivo de transformar o Dr. João Paulo e sua equipe, principalmente Dr. João Paulo, como coordenador da equipe de clínica médica, é o sentimento que o hospital tem da trajetória do paciente que procura a clínica e a segurança que ele vai ter com especialistas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua equipe hoje, por quem está composto, de que forma vocês trabalham hoje na clínica médica do Hospital Auxiliadora, que funciona de segunda a segunda. Bom, Marco, a equipe de clínica médica hoje do hospital é uma equipe maravilhosa. Nós temos nessa equipe os melhores profissionais e mais bem titulados que tem nessa cidade. Nós temos a Dra. Dábada, que é hematologista, nós temos a Dra. Juliana, que é geriatra, temos a Dra. Raquel, que é oncologista, a Dra. Daniela, que é especialista em clínica médica, a Dra. Nayara, que também é especialista em clínica médica, a Dra. Francielle, que é infectologista e o Dra. Henrique, que é gastroenterologista e endoscopista. Então, e o Dr. Rodrigo também, que é especialista em clínica médica. Como é que funciona o atendimento à clínica médica numa... Hoje nós temos aí, nós somos praticamente... Nossa estrutura tem 200 leitos, praticamente, hoje, Hospital Auxiliadora e um quadro invejável de profissionais médicos das diversas especialidades, mas o grande suporte para as especialidades hoje é a clínica médica. Sim, sim. A clínica médica é a base de todo paciente, né? Por mais que aquele paciente venha ao hospital, por vez, fazer uma intervenção cirúrgica, mas ainda existe naquele paciente outras doenças que também precisam ser cuidadas, tais como a hipertensão arterial, diabetes, porventura, algum processo infeccioso. Nós temos uma gama enorme de doenças que nós conseguimos atender e fazer o cuidado desse paciente durante a sua internação, sabe? Hoje, a clínica médica, ela funciona com a presença diária de quatro profissionais médicos desses que foram citados todos os dias fazendo o cuidado desses pacientes aqui no hospital durante a sua internação, né? Sempre apresando pela qualidade da assistência e pela assistência também, pelo acolhimento também dos seus familiares, né? Para que todo esse cuidado, todo esse plano de terapia, essa linha de tratamento seja muito bem entendida, muito bem aceita para que gere bons resultados e bons frutos, né? Fala um pouquinho da rotina da clínica médica, doutor. A rotina, basicamente, de um paciente internado, ela se baseia principalmente no acolhimento desse paciente, de seus familiares, para entender com uma ampla conversa a história clínica ou sintomas que trouxeram esse paciente ao hospital. A gente precisa ter um exame físico, examinar o paciente de uma forma muito bem feita e detalhada. Nós precisamos nos amparar com diversos exames complementares que cada doença vai ter a sua característica, a sua necessidade diferente. Aqui no hospital a gente tem toda essa gama de tomografia, ressonância, raio-x, para a gente poder utilizar. Então, basicamente, esse paciente que é internado no hospital, ele vai ser avaliado por um ou dois ou até por toda essa equipe durante a sua internação. Habitualmente, nós fazemos a visita médica ao leito do paciente pela manhã, onde é feito todo esse acolhimento, conversa, exame físico, onde são solicitados esses exames e é realizada a evolução médica e a prescrição desse paciente, né? E, além disso, o hospital também dispõe de um plantonista que fica presencial no hospital 24 horas por dia para atender esse paciente, atender qualquer demanda que esse paciente tenha em qualquer horário do dia ou da noite, né? Então, os pacientes que são aqui internados pela clínica médica, eles não ficam em nenhum momento desassistidos. A todo momento, a qualquer hora do dia ou da noite, existe um profissional dentro da instituição que está aqui para fazer essa assistência, para atender essa demanda que porventura existe. Doutora, o hospital tem buscado muitas tecnologias, né? Entre elas, adequação de estruturas físicas. A gente tem trazido uma excelência nas nossas estruturas, buscado profissionais renomados para fazer o atendimento dos pacientes e também estamos buscando ser pioneiro em algumas áreas. Como áreas de... Nós somos hoje de ONU 2, que é a acreditação e o hospital que é acreditado já traz alguns protocolos institucionais. Essas práticas hoje que a instituição tem em protocolos, essas práticas que vocês estão adotando para melhor atender os pacientes e também não desperdiçando recurso, porque a gente vê que a gente quer tratar o paciente, mas a gente também busca o tratamento adequado, não expondo o paciente a exames desnecessários. Então a gente tem buscado cada vez mais esse movimento interno de trabalhar com protocolos. Como é que você está vendo isso na clínica médica hoje em relação aos anseios do paciente quando chega no atendimento na qual ele tem aquele preceito de ser atendido, ser tocado, ser examinado e quando ele tem que ficar em observação, que eu vejo que ele fica um pouco apreensivo que o médico que tem uma rotina extensiva, como o senhor colocou, passa nas unidades e tem que ver diversos pacientes durante a sua jornada. Exato, exato. A gente sabe que a sobrecarga de trabalho de qualquer profissional, muitas vezes é o impedimento para que a qualidade daquela assistência seja prestada. Para isso e com o apoio da direção, nós ampliamos em muito o quadro de profissionais que fazem o serviço de clínica médica hoje. Até o ano passado eram somente dois médicos que lidavam com todo o serviço e essa gama de profissionais foi dobrada. Hoje são quatro médicos especialistas que fazem a visita médica dos pacientes da clínica médica todos os dias. E esse atendimento desse paciente começa desde a sua entrada lá no ponto de atendimento. Então lá no pronto atendimento, com toda a qualidade que aqueles médicos lá fazem o primeiro atendimento do paciente, fazem o diagnóstico inicial daquela doença e indicam a sua internação, já amparado com os exames laboratoriais, tomografia, ressonância, tudo que pode e deve ser feito naquele momento, a gente traz esse paciente para a internação com um total acolhimento, com total carinho, sempre amparando os familiares também e deixando bem claro que a gente precisa muitas vezes da internação para garantir uma segurança e um tratamento adequado para aumentar a chance de sucesso naquele tratamento do paciente. Sempre que o tratamento puder ser feito de forma domiciliar, ele deve ser feito. porém, quando existia algum critério de internação hospitalar, essa internação não pode deixar de ser feita, porque senão pode oferecer algum risco de falta de assistência naquele tratamento domiciliar que é mal indicado. Por isso que a internação às vezes é muito importante. No próximo episódio do Pergunte ao Doutor, vamos abordar um pouquinho os exames que são realizados, tanto na clínica médica como os procedimentos que são realizados na hemodinâmica. E uma grande pergunta especial é a deixa de saber que vocês, além de atenderem clínica médica, terem a hemodinâmica, agora a equipe está voltada para a porta nos próximos dias para fazer atendimento de cardiológicos na porta do hospital. Exato. Então, no Pergunte ao Doutor, no nosso próximo bloco, voltamos com o Doutor João. Tchau. 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 Tchau.